Ave Maria cheia de graça, canto de comunhão para o quarto domingo do Advento e Imaculada Conceição. Ave Maria cheia de graça, mãe do Senhor, bendita és tu entre as mulheres, diz Isabel. Todas as vintes celebram hoje o teu louvor, tu és na terra a virgem bela que encanta o céu. Louva Jerusalém, louva ao Senhor teu Deus. As portas reforçou e os teus abençoou, te acumulou de paz e o pão do céu te traz. Ave Maria cheia de graça, mãe do Senhor, bendita és tu entre as mulheres, diz Isabel. Todas as vintes celebram hoje o teu louvor, tu és na terra a virgem bela que encanta o céu. Amém. 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 Amém.